E a outra que tu disse que tu cobriu foi o G20, né? O G20, o G20. Foi na Índia quando eu cobri. Porque o G20, ele acaba sendo em alguns lugares do mundo, né? E foi na Índia, foi super legal também, porque eu acabei fazendo várias matérias na Índia também, né? Porque eu fui pra lá pra cobrir o G20 e acabei, já que eu tô aqui, vou fazer um monte de matéria. Aí eu fiz... Ah, fui no Taj Mahal, fui mostrar a cultura da Índia, fui mostrar a forma como eles viviam lá, a comida. Fiz meio que um documentáriozinho, né? Várias matérias pra TV, também acabei fazendo. Como é que é? É muito diferente o estilo de vida deles lá? Total, total. A Índia é um país muito louco, né? É muito louco. Começa que assim, o trânsito já é uma loucura. Nunca vi nada igual na vida. Tipo, ninguém breca, não existe lei, não existe... E não existe acidente. Aí você tá andando no trânsito e vê de repente um... Um cabelo andando meio, sabe? Um macaco atravessando a rua, é bem assim. Isso, né? Quando a gente fala de Nova Delhi, então é uma loucura. Aí você pega a estrada pra ir pra... Lá pro Taj Mahal, né? Você pega a estrada, você vê de tudo, né? Na estrada. Você vê assim, é... É... Todos os tipos de animais, você vê... Uma questão que na Índia é muito séria é a questão higiênica, né? Ali a gente... Eu passei muito mal na Índia. Eu tava num hotel super bacana lá. E aí eu tinha que escrever uma matéria, como lá é o contrário do Brasil, né? Quando é noite aqui, lá é dia, né? Tem uma fuso de horário, é muito grande. São 18 horas, 17 horas de diferença. Então, à noite eu tinha que mandar as matérias pra TV. E aí eu lembro que eu tava nervosa um dia e eu tinha umas frutas assim no hotel. Eu falei, ah... Se eu tá bom, eu vou comer essas frutas aqui que não vai ter nenhum problema. Eu comia as frutas, eu comia. No dia seguinte... E no dia seguinte a gente tinha que fazer matéria. Mesmo assim eu fui passando mal, né? No dia seguinte... Mas eu passei tão mal, mas tão mal, mas tão mal. Assim, achei que fosse uma intoxicação alimentar, eu acho. Passei muito mal. Então, assim, na Índia você não pode comer nada, realmente nada, que não seja extremamente limpo, lavado. Quando você vai tomar banho, não pode tomar água do chuveiro, porque lá a questão da contaminação da água é muito forte. Como eles estão acostumados, são indianos, eles não têm esse problema que a gente tem. O sistema imunológico fica limpinho aqui. É diferente. Então, a Índia tem que realmente tomar esse cuidado, né? Ah, e toda a questão de castas que tem lá, né? Os casamentos que são... Arranjados? Arranjados. Eu estava no elevador, subindo no elevador, aí um menino que trabalhava no hotel falou assim... Ah, você é casada? Eu falei assim, sou, né? Ele falou assim... Ah, eu vou casar também. Se o seu casamento for arranjado? Eu falei, não. Aí ele falou, meu é arranjado, vou casar o mês que vem. Então, assim, tem muito essa questão de diferença de castas, de casamento arranjado. A comida é diferente da nossa, é mais apimentada. Tem todo um ritual. É uma cultura muito rica, né? A indiana é uma cultura muito legal. É, tu chegou a fazer alguma matéria sobre esse lado espiritual deles lá? Não, não fiz, não fiz. Mas você sabe que tem uma... Quando eu ia pra rua fazer matéria lá, parecia que eu era... Juro, ninguém me conhecia, obviamente, né? Mas é uma brasileira lá no meio, só que eu estava com microfone, escrito TV Brasil. Juro por Deus, mas vinha uma multidão. Ronaldo, Ronaldo. Eu falei, gente, eu senti assim, tipo a Beyoncé, sabe? Eu falei, gente, onde que eu estou? Era uma multidão que ficava assim, juro. Eu ficava assustada. Falei, de onde que vem todo esse pessoal assistir, ver? Pra eles é uma coisa diferente, né? Uma mulher alta, né? Que eu sou grande lá no meio, fazendo reportagem. Um estilo diferente. Com o microfone TV Brasil, vem, nossa, parecia que era o, sei lá, o Pelé que estava lá. Então, mas eu gostei muito da Índia. Eu achei, é um país que eu quero votar pra fazer, pra ir como... Turismo. Turismo. Porque eu achei bem bacana, assim, a Índia, bem legal. Tudo legal. Turismo. A CIDADE NO BRASIL Obrigado por assistir.